Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só foi curtir Malandramente, esse cara de carente Envolveu com a tropa, pra depois seduzir Malandramente, diz que a mãe tá ligando Nós veio por aí A safada, na hora de tomar madeirada As menina meteu o pé pra casa Qual a mãe mandou o recadinho pra mim Nós veio por aí, nós veio por aí Nós veio por aí, nós veio por aí A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Qual a mãe mandou o recadinho pra mim Nós veio por aí, nós veio por aí, nós veio por aí A safada, na hora de ganhar maneirada Menina meteu o pé pra casa e deixou um recadinho pra mim A safada, a safada, na hora de ganhar maneirada Menina meteu o pé pra casa e deixou um recadinho pra mim Forró, 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 festa, dança ao vivo, hein? Vamos embora! A mente, a menina inocente, se envolveu com a gente Sabor do gostinho, malandramente, senhora de carente Se envolveu com a trompa, troca de peçaiozinho, malandramente Diz que a mãe tá ligando, nós vem por aí A safada, na hora de ganhar maneirada Olha, as menina meteu o pé pra casa e deixou um recadinho pra mim Nós vem por aí, nós vem por aí, nós vem por aí Nós vem por aí, a safada, na hora de ganhar maneirada As menina meteu o pé pra casa e deixou um recadinho pra mim Nós vem por aí, nós vem por aí Nós vem por aí, nós vem por aí Nós vem por aí, nós vem por aí Nós vem por aí Hoje, quebraram a cara Foi a chuva que atrasou vocês Foi, né? Muita chuva em Manaus, mas graças a Deus a gente tá aqui fazendo forró pro pessoal Forró festança! Apresenta o pessoal rapidinho aí Aqui do saxofone, me tira sanfona, já aprendi Eu sou o funeiro, o Chiquinho do Acordeon, Caberbom, 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 Caberbom Esse aqui é o John Zabombeiro, nosso querido dinheiro, o príncipe, o príncipe, o príncipe, o príncipe, o príncipe, não, imagina, que isso, que isso Malandramente, matéria, né? Esse aqui é o Bola Béis Bola Béis? Bola Béis, o mais conhecido como Bola Béis Esse aqui é o meu parceiro de palco, Leandro Cavalcante E aí Leandro? Tá bom, graças a Deus tá ótimo, bom demais Tu queria mandar um beijo pra quem é que tu quer mandar um beijo? Eu queria que você mandasse um beijo, coração esporte, pra Débora Alitaif Maia Cavalcante, lá em casa que tá assistindo É sua fã, viu Marcos? Débora Alitaif, qual é? Maia Cavalcante Maia Cavalcante, um beijo para Débora Alitaif Maia Cavalcante, meu Deus do céu É sua fã ela, né? Ah, parece o nome de princesa de rainha, é a rainha do da casa ela, é? É, com certeza, é a princesa de casa, ela, mas meus dois meninos que tão lá Leandro Vito e Felipe Alienay também, tão lá em casa Um beijo para todos, como é que está a agenda de shows? Olha só, nossa agenda, graças a Deus, tá muito bem E a banda tá aí tocando essas asas de shows de forró de Manaus Agora, nessa sexta-feira, a gente vai tá tocando numa festa particular Só arrumar aqui meu cabelo aqui nesses óculos Olha só Já Agora, às 22 horas, a gente vai tá numa festa particular E de lá, a gente vai direto pra Manacapuru, a partir das 2 horas a gente vai tá lá Onde é essa festa particular, que é essa que eu quero ir? Ah, no particular vai ser... Porque o pessoal não pode ir particular, é de logo, é fechado, não pode todo mundo, né? Você vai levar o Carlinho também? Não, eu vou levar meu marido, o Robson Teixeira Eu levo o Carlinhos também, a dona Jesus Carlinhos, 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 Carlinhos É, né Carlinhos? Isso É na cidade nova, uma festa particular, o aniversário do nosso amigo E de lá a gente vai direto pra Manacapuru, duas horas, lá no Gandaya, lá em Manacapuru Tá todo mundo geral convidado lá de Manacapuru Amanhã no sabadão tem... Tem... Tem três shows Esses cinco shows, é só hoje esses cinco shows aí que tu falou, não? Dois shows Ah, dois hoje A gente vai pra Manacapuru devido à estrada, né? Aí não deu pra pegar mais agenda Aí amanhã a gente vai estar no Espeto Dia e no... E mais um show particular e no domingo a gente tá lá no... A gente tem mais um show particular que é um aniversário E a gente tá no Andrezinho, lá no Coroado Ok, adorei esse óculos Vai ser nossa agenda da semana Adorei esse óculos Olha aí Enchei esse óculos do bicho Telefone pra contato pra poder contratar esses shows particulares E shows públicos também Eu vou ter contato com o Forró Festas que tá tocando muito, né? Graças a Deus 9200-2537 9200-2537 Você fala com o Fred do Forró E nós estamos lá pra fazer o melhor do Forró E Pé de Serra também A turma boa que gosta de Pé de Serra aí, né? Olha só Eu vou agora Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Esse aqui foi o Forró Festas Vai ficar com a gente até o final do programa Até as 12h40, ok? Enquanto isso, depois tu deixa esse óculos pra mim Que eu preciso dar uma retocada na minha maquiagem Pronto É a hora Já que eu tava mandando um beijo pra Débora Eu vou mandar um beijo Luana, minha filha Liga esse celular porque o beijo é agora Presta atenção aí Um beijo pro José Lima Que é o pai da Luana Que tá fazendo aniversário hoje Solta a foto do seu José Eita garotada Essa é a foto do seu José Isso Vai todo mundo sentar lá no sofá pro seu José Enquanto eu falo da foto do seu José E também tem a foto da Cris Lima Que ontem eu pedi a foto da Cris Lima Que não é prima da Luana É a mãe É a irmã da Luana É a irmã da Luana Gustavo vai dar na minha cara Gustavo, meu filho Cris, seu José Um grande beijo Beijinho, o coração explode Apaga essa parte da mãe Pelo amor de Deus É a irmã Cris Lima Irmã José Lima É o pai Um grande beijo pra todo mundo 12h19 Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Nessa hora eu fecho a cara Porque a gente vai falar Eu sou sério Solta essa sirene, Ricardinho Que a gente vai trazer informações Pra você que tá aí do outro lado Olha só, gente A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar as três filhas aqui na capital Quem traz informações pra gente na tela do programa da comunidade é o Walter Frota Aqui na tela Walter Segundo a polícia, o autônomo de 49 anos é pai biológico das meninas E o crime só foi descoberto a partir do projeto Caravana da Cidadania nas escolas Que identificou o caso Uma dessas palestras realizadas nessa escola específica Nós identificamos algumas alterações no comportamento das crianças E foi realizado um trabalho psicossocial com elas E após o levantamento desse trabalho e os indícios também levantados Nós encaminhamos pra delegacia especializada em proteção a crianças e adolescentes Que onde iniciou-se o trabalho realmente investigatório dessa situação Na delegacia, as adolescentes relataram a forma em que o pai delas agia São diversos abusos, diversos atos libidinosos que estão detalhados nos autos E que não cabe reproduzir aqui Mas são os mais pervertidos atos libidinosos Para a delegada, mesmo o pai dizendo que não houve o contato carnal As provas são suficientes para acusá-lo de estupro de vulnerável Os abusos vinham ocorrendo desde o mês de abril desse ano A mãe das meninas vai ser indiciada por omissão E o suspeito vai ser conduzido à cadeia pública Aí quando o Walter Frota diz pai biológico Tem muita gente que em casa pode não entender o que é o pai biológico O pai biológico foi aquele que fez as meninas Não é o pai que criou o pai do coração, o pai do amor É o pai que fez as meninas Às vezes o pai biológico também é o pai do amor Mas esse aqui, segundo informações da polícia, segundo suspeitas É o pai do ódio, é o pai que não dá carinho, é o pai que traz trauma É o pai que destrói o coração dessas meninas e destrói a família É o pai doente É o pai que precisa ser retirado da sociedade Precisa ser preso porque ele não tem condições de viver em sociedade Porque ele é doente É uma pessoa que tem lacívia, que tem vontade de fazer aquelas coisas lá, como diz a minha mãe Com os filhos, com as filhas É uma pessoa que tem que ser punida Punida com muito rigor É isso que eu tenho pra dizer Tem que ser punida com muito rigor E quando a gente pensa que a história acaba Vem mais uma história Porque a polícia também está investigando um caso Dessa vez lá no Jorge Teixeira Mais um caso de estupro A vítima, uma menina de 5 anos Uma criança de 5 anos E o suspeito, o suspeito já foi preso por homicídio E está em liberdade provisória Ou seja, tem histórico Histórico de criminalidade Ele é o suspeito de estuprar uma criança de 5 anos Põe a reportagem na tela pra mim No quadro onde a caçula da casa costuma passar boa parte do tempo O desenho que ela fez antes de ser violentada A menina de 5 anos foi estuprada pelo tio de criação É um monstro praticamente Então eu quero que ele seja preso Quero que ele pague pelo que ele fez Com ela, entendeu? Porque isso daí abalou toda a família Toda a família mesmo está muito abalada Muito triste com o que aconteceu A família levou o caso à polícia O tio é do interior E responde a processo na comarca de São Sebastião do Atumã Por homicídio Essa criança relata um fato chocante Fala que inclusive relata dores Na hora do cometimento desse crime Quando ela estava sendo vítima Então foi registrado aqui A gente já está tomando todas as providências Então logo seja concluído A gente vai remeter isso à justiça E não descarta a possibilidade de pedidos cautelares No curso desse procedimento policial O suspeito está em liberdade provisória A menina já fez os exames necessários E é acompanhada por psicólogos Esse não é o único caso investigado São muitos os processos Até agosto 300 casos de estupro Foram registrados aqui na capital Em média são dois por dia E 80% dessas vítimas são menores Não só em casos de desaparecimento Mas como em casos de crimes sexuais As crianças e adolescentes estavam sem a supervisão De seus pais ou responsáveis Então atenção é a palavra de ordem Nesse caso de proteção de criança ou adolescente Em relação a crimes sexuais Os casos demoram a se resolver Porque a polícia depende de laudos e exames Que costumam sair em até 30 dias Agora eu acho impressionante Aqui vai meus aplausos para a doutora Juliana Tuma Pela cautela que ela tem Ela é uma delegada que já lida com isso Infelizmente é uma delegada que tem que ter ali Um coração enorme Um estômago maior ainda para poder lidar com toda essa situação Sem se abalar e continuar firme na investigação No lead diário Que é lidar com essas pessoas doentes Com esses homens e mulheres Porque muitas vezes as mulheres são coniventes Que contribuem com essa violência De uma criança de 5 anos Imagina o que é isso Quando ela falou na entrevista para Marquise Pereira Que ela não descarta a possibilidade De pedir cautelares Ações, medidas cautelares É justamente pedir a prisão desse homem Acho que tem que pedir Quem sou eu para achar alguma coisa No transcorrer do inquérito policial Da doutora Juliana Tuma Quem sou eu Mas esse homem Fez isso com uma sobrinha de criação Que é aquela sobrinha que ele conviveu Que ele conviveu Que ele criou um carinho Podia ter criado um carinho Já que ele fez isso com ela Você imagine o que ele não faz Com uma criança que não tem carinho nenhum E que ele não conviveu Então ele é uma pessoa doente É uma pessoa violenta Porque já tem um homicídio nas costas Já responde por um processo de homicídio Está em liberdade provisória E precisa ser preso de novo Está mais do que claro Que ele não tem condições de viver em sociedade Botar uma pessoa perigosa dessa aí Na sociedade É fazer com que algumas pessoas Sejam vítimas dele Como foi essa criança de 5 anos É um trauma que a gente espera que ela esqueça Que ela apague da memória Que ela consiga ser uma mulher forte Corajosa Trabalhadora E que ela esqueça essa violência que ela sofreu É só isso que a gente torce E torce para a justiça ser feita Porque ele precisa ser preso E tem que ficar um bom tempo na cadeia 12 horas e 26 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente muda de assunto Porque no caminho nem tudo é espinho Tem muitas flores E a gente vai trazer mais uma dica Para você que tem do outro lado 3307-3951 3307-3952 Vem aqui comigo Porque essa dica é Olha Daqui Da pontinha da orelha É um brinco Vem cá Aí você trabalha o dia todo em pé Fica com a perna pesada Cansada Olha só essa dica que eu tenho para você Varicel comprimidos O produto mais vendido para varizes e hemorroidas Apresenta Varicel creme Varicel creme não é um simples creme para as pernas não Varicel creme age profundamente na causa da dor Por isso alivia rapidinho aquelas dores Sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Varicel Eu sentia muitas dores nas pernas Cansaço, peso por causa das varizes Aí assistindo televisão eu descobri o Varicel creme Resolvi passar de manhã e à noite Agora eu me sinto muito melhor Sem dor, pernas descansadas E além de tudo hidrata a minha pele Varicel creme é incrível Viu só? Com o Varicel você se livra das dores Sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes Varicel creme para as varizes Vem nas versões pele normal e extra seca Conheça também as outras apresentações de Varicel creme Tem Varicel creme para estrias Esse branquinho aqui, olha Varicel creme para pele do diabético Sabe que a pele do diabético tem que ter todo um cuidado Para não machucar, para não ferir Tá aqui, olha Varicel creme para pele do diabético E Varicel creme para celulite Queridinho, hein? Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e FarmaBem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia, mas não troca de produto Varicel tem a garantia de qualidade Dive com Farma Você que está aí do outro lado já sabe que Perna cansada tem solução É Varicel Muitas flores para você também Porque a vida também tem flores no caminho Mas infelizmente hoje de manhã Toda a equipe aqui da TV acordou com susto Veio trabalhar aqui Passou um susto danado Porque logo aqui na frente Tinha uma mala A segunda em menos de 24 horas A mala dessa vez estava de novo Com pedaços de pessoas De uma pessoa dentro Só que dessa vez parece se tratar De um corpo de mulher A exemplo da outra mala Que foi encontrada ontem Ali na frente do cemitério Que era de um homem Corpo de um homem A gente vai trazer essa informação já já Depois do intervalo Não sai daí não